Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Espero que estejam todos bem, tudo bem. Olha que gracinha que trago para o canal hoje. Olha que lindo que ficou esse anjinho para a gente estar decorando a nossa árvore de Natal, né? Está colocando também para estar enfeitando aí, né? Nossa estante, pendurando na árvore, fica muito lindinho. Eu fiz ele na garrafa pet. Olha, aquelas garrafinhas de coca. Olha que gracinha que ficou. Ficou muito delicado, olha para vocês verem. Muito bonitinho, acabamento perfeito. Olha, ficou lindo. E hoje eu vou estar passando a receitinha dele para vocês. Tá bom? Os materiais que a gente vai estar usando, a gente vai precisar de uma garrafa de coca-cola desses pequenos, tá? A gente vai tirar a tampinha e vai estar cortando aqui na marquinha, tá bom? E ela vai ficar assim. Aí, pronto. Vai ficar assim. A marquinha dela, que tem aqui, olha, ela ficou mentindo. Logo que eu tire, tá bom? E aí, a gente vai estar precisando de uma dessa aqui, tá? A gente vai usar a linha de seda frio grosso, tá? Azul claro, que eu estou usando a branca também. E a gente vai estar usando a esquerda, que eu estou queimando, né? Azul, uma glútea, um pouco e meio, uma tesoura para eu estar cortando. A gente vai usar uma asproca de papelão. Um lacinho, né? Para vocês ficar preferindo, então, vocês podem fazer isso que vocês querem fazer. E uma cabecinha de boneca, para essa daqui. Só que essa daqui, a gente pode ser baratinha ou real. Elas não é de cerâmica, tá? Elas é de pátio, pequeno e brilho, tá bom? A gente vai estar precisando de uma linha desse aqui também, tá? Esse anjinho, gente, é super fácil de fazer, tá? Rapidinho, a gente vai estar fazendo ele. Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Aí, a gente vai pegar a nossa garrafinha aqui, ó. O nosso furador de papel. A gente vai vir aqui, ó. Tá? A gente vai tirar. E volta. E volta. Tá bom? Assim, se tiver furado, fica assim, ó. Vai ficar a volta toda e eu já volto com vocês. Então, pessoal. E ó, o furado aí ficou tudo assim, tá vendo? E a gente vai reservar ela aqui. E a gente também vai estar usando a nossa maquininha de cola quente. Tá bom? Vocês reparem a minha voz, hein, não, gente? Eu tô um pouco gripada. Eu tô querendo ficar ruim. Ó. A gente vai pegar o nosso fio branco e fazer um círculo mágico. Círculo mágico, gente, é fácil de fazer. Não é difícil, ó. Se vocês não souber fazendo, pode estar fazendo de cinco a seis correntinhas, tá bom? E eu venho aqui e faço três correntinhas. Só que eu vou começar fazendo aqui de novo. A gente vai deixar o coração de linha sobrou ali. Pra gente puxar depois, pra gente colocar a cabeça na nossa panela. A gente tá apertando. A gente vai fazer três correntinhas. Eu vou fazer os três pontinhos altos aqui dentro do círculo mágico, tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com você. Aqui, ó. Os meus vinte e quatro pontinhos altos. Eu venho aqui no primeiro pontinho alto, na terceira correntinha, eu vou prever com um ponto baixíssimo, tá bom? Depois a gente vai arrumar isso aqui, na hora de colocar a cabecinha na nossa panela. Deixa pra depois. Né? Depois a gente... Um minutinho. Tinha que parar, gente, pra não tecer, tá? E aqui a gente vai levantar uma, duas, três correntinhas. E aqui a gente vai fazer, pra cada pontinho alto de base, a gente vai fazer um pontinho alto. Tá bom? Ponto alto, segundo ponto alto. Fazer um minutinho aqui e já volto com vocês. Aqui, ó. Cheguei aqui no final, eu venho com a terceira correntinha, ó. E prender um ponto no X. E aqui eu vou levantar uma, duas, três correntinhas e vou fazer a mesma coisa que o círculo baixo. Ponto alto sobre ponto alto. Bom, não consegui. Ponto alto sobre ponto alto, tá no final. Tá? Vou fazer a minha aqui e já volto. Vou mexer aqui no final, venho com a terceira correntinha, prender um ponto baixo baixíssimo, tá? Vou subir três correntinhas e vou fazer a mesma coisa. Ponto alto sobre ponto alto. Até lá no final. Agora, a repetição que a gente tá fazendo. Agora, eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Então, aqui, pessoal, já fechei a minha aqui com o ponto baixíssimo. Mas a gente vai fazer assim, ó. Uma, três, três correntinhas. Não vem aqui no traseiro, vou fazer mais um pontinho alto. Então, aqui, a gente, o primeiro ponto alto, a gente tá vendo ali. Os três pontinhos altos juntos. Agora, vamos fazer quatro pontinhos altos. Um, dois, três, quatro. Agora, aqui no quinto, a gente vai fazer dois pontinhos altos juntos, que vai ser nosso aumento. Tá bom? Então, agora, nessa carreirinha, a gente vai trabalhar assim. A gente vai fazer quatro pontinhos altos. A gente vai trabalhar assim, então, ó. Quatro pontinhos altos. E no quinto, a gente vai fazer o aumento. Que é dois pontinhos altos juntos. Tá bom? Vou fazer o meu aqui, ó. Aí, no final, eu volto com vocês. Então, aqui, eu vou fazer o aumento, ó. Vou fazer dois pontinhos altos juntos. Tá bom? Vou terminar o meu aqui e no final, tá bom? Então, aqui, ó. Nesse caminho, eu distribuo cinco aumentos, tá bom? Agora, aqui, ó. Eu fiz o meu aumento sobre dois pontinhos altos aqui. Então, que podemos, que não vai dar diferença, tá? Vou fazer os meus lins aqui. Vou vir aqui a terceira pontinha e vou pôr um ponto. Baixíssimo. Vou levantar uma, duas, três correntinhas e vou fazer ponto alto, seu ponto alto nessa cadeirinha. Tá bom? Vou fazer seu ponto final e no final eu volto com vocês. E aí, pessoal, eu cheguei aqui a terceira pontinha e no final eu volto com a terceira pontinha. Vou prender aqui, ó. Então, eu volto com a terceira pontinha e no final eu volto com a terceira pontinha. Tá? Então, já fiz uma. Agora, vou fazer a segunda e mais duas, tá? Vou ter que ter quatro. Vou fazer as minhas e já volto. Então, ficou assim, pessoal. Aí, você vai fazendo e vai medindo aí na seus gafinhos, tá? Porque se faltar mais, você faz mais carreirinha, tá? Eu já cortei o fio, já queimei. Agora, vou pegar o fio branco de novo, ó. Vou fazer aqui o meu pontinho inicial. E vou vir aqui, ó. Na primeira carreira, vou dobrar aqui e vou vir aqui, ó. Então, eu vou fazer a agulha, prender aqui, ó. Tá? De volta, eu já tiro a ponta apertada. Aí, nesse vídeo, eu vou fazer umas três correntinhas. Eu vou fazer o mesmo buraquinho. E vou fazer um pontinho, ó. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Duas correntinhas. E vou fazer um buraquinho. Doas duas pontinhas altas, tá? Aqui, eu formei o lequezinho, então. Vendo. Assim. Tá? Agora, aqui, ó. Vou recular aqui. Um, dois buraquinhos. Um buraquinho. Vendo o próximo, eu vou fazer um lequezinho de novo. Então, os dois pontinhos altos. Duas correntinhas. E dois pontinhos altos, tá? Assim, a gente vai fazer até lá no final. Tá? Vai pular um pontinho de base. E faz, no próximo, a gente faz o leque. Aí, vocês dobram assim, ó. Pra ficar melhor. Tá bom? Aqui, ó. Cheguei aqui no final. Vou vir aqui, ó. Primeiro pontinho alto. Primeiro leque. Eu fiz o leque com um ponto baixíssimo. Aqui, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um, quatro, cinco, dez, onze, doze. Agora, a gente vai caminhar aqui com pontos baixíssimo pra dentro do nosso leque. Agora, a gente vai levantar um, dois, três. Repetir aqui, dois pontinhos altos, dois correntinhas e dois correntinhas altos. Pra gente fazer leque dentro de leque. Tá bom? Essa ferrovia vai ser assim, tá? O leque dentro de leque. Assim, a gente vai fazer. Aí, a gente vai passar por aqui, ó. Não vai dar nenhum espaço de correntinha não. Vai repetir o leque. Tá bom? Assim, a gente vai fazer até lá no final. No final desses prantes que com um ponto baixíssimo, ponto baixíssimo e marco. Então, a gente vai pegar o fio amarelinho. Tá bom? Então, assim, você vai ficar assim. Nesse fio que não pode queimar, viu? Só um final. A gente vai matar ele. Assim. Bem, agora a gente vai pegar o nosso fio amarelo. Amarelo não, gente. É o nosso fio azul, tá? Esse que é o seu fio. A gente vai fazer a minha dizia, tá? E a gente vai vir aqui e voltar. Primeiro, 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 primeiro. A gente vem aqui em qualquer buraquinho desse aqui. Eu vou prender o nosso fio com um ponto baixíssimo e com um ponto baixo. Aí, a gente caminha aqui para o outro com um ponto baixo. A gente vai vir para dentro do leque com um ponto baixo. Vai fazer duas correntinhas. Mais um pontinho baixo aqui dentro do leque. Vai caminhar aqui, ó. Agora, aqui, em cima do pontinho alto, a gente faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vai caminhando aqui com um ponto baixo. Até chegar no meio do leque. No meio do leque, a gente faz um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo dentro do leque, tá? E vai caminhando com um ponto baixo. Vou fazer os meus aqui até lá no final e volto com vocês. Então, pessoal, nosso trabalhinho ficou assim. Agora, a gente vem aqui na parte de baixo, tá? Com o nosso fio azul. A gente vai estar fazendo o nosso nozinho inicial aqui, ó. Fazendo aqui com aquele lugarzinho aqui e prender, tá? Prender com um ponto baixinho. Você com um ponto baixo também, né? Um ponto baixo, esse são as duas correntinhas. Vem aqui no mesmo lugarzinho e faz mais um pontinho alto. Duas correntinhas. E vem aqui no mesmo lugarzinho e faz mais dois pontinhos altos. Aqui a gente formou um lequezinho. Aqui vocês vão pôr um pontinho alto e eu pôr as correntinhas no meio. Dois correntinhas. Duas correntinhas. Dois correntinhas altas. Ó, eu vou perceber. E eu pôr um pontinho alto, né? E eu vou pôr as correntinhas no meio. Então, assim, eu já tava até lá no final. E no final, a gente pôr as correntinhas e eu volto. Cheguei no final, o pouquinho deu quatroze pontinhos, quatroze leques. Tá bom? Eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou caminhar pra dentro do leque. Tá? Um ponto baixíssimo. Chegando aqui dentro do leque, eu vou levantar o leque. Um, dois, três correntinhas e vou repetir o leque, tá? Um, que é dois pontos altos, dois correntinhas e dois pontinhos altos, tá bom? Agora aqui a gente vai ter uma diferença. Pera aí. Não, pera aí, gente. Pra dois pontos... Vou fazer confusão aqui. É dois pontinhos altos, quatro correntinhas. Vem aqui, ó. Eu vou fazer um picôzinho, tá? Aí vem aqui dentro do leque e repassa mais dois pontinhos altos, tá? E me esqueci, perdi. Agora a gente vem aqui entre um leque e o outro e faz um pontinho alto. Passa aqui pra dentro e vou repetir o leque, né? Aqui é dois pontinhos altos, quatro correntinhas. Como é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer um picôzinho aqui, ó. O último ponto pontinho baixo e faz mais dois pontinhos altos do mesmo lugar. Tá bom? Aqui, a gente vai fazer até lá no final. Tá? Aqui, né? A gente vai fazer um picôzinho aqui e já volto com vocês. No final, vou prender com um pouco mais chato, cortando o fio e aqui o mais. É o próximo nosso trabalho. Agora a gente vai deixar reservado e vai fazer um pauzinho do nosso anjinho. A gente vai fazer um picôzinho aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão se ver com os circo mágicos de quatro, cinco, seis, para o meu chãozinho. E aqui eu vou fazer o ponto de vocês. Tá bom? A gente vai fazer um picôzinho aqui, ó. E vou fazer três pontinhos. Um, dois, três. E aqui nós vamos fazer mais quatorze pontinhos altos. Então, lá no final, a gente vai ter que ter quinze pontinhos altos. Tá bom? Vou fazer o mesmo aqui e já volto com vocês. Aqui, ó. Já fiz os meus quinze pontinhos. Agora eu vou levantar um, dois, três. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer sete pontos altos aqui. Tá? Vou fazer os meus e já volto. Fiz os meus sete pontinhos altos. Agora eu venho aqui no oitavo ponto alto e vou fazer dois pontinhos altos junto. Aqui a gente vai ter um aumento. Tá bom? Aí eu vou prosseguir aqui fazendo ponto alto, só pra provar a tela no final. Então, vou fazer as mesas juntas. Aqui, ó. Já cortei meu fio no fio. Tá trabalhando já que eu venho. Aqui eu vou levantar. Um, dois, três. Tem chance de virar o meu trabalho, porque eu tô presindo e fazendo esse pontinho alto. Então, aqui a gente fez um aumento. Dois pontinhos altos. Agora, a gente precisa fazer ponto alto sobre ponto alto. Até lá no final, acho que a gente vai repetir o aumento. Pode fazer as mesas aqui e já volto com vocês. Que eu cheguei aqui no final. Não se esqueça. Porque no final, a gente vai fazer dois pontinhos altos juntos. No começo, a gente fez dois e no final, a gente vai fazer dois também. No começo, a gente vai mexer com a gente de novo. No começo, a gente vai levantar um, dois, três, quatro. Quatro pontinhos. Quatro pontinhos. E o que foi o que eu quero aqui? Vai dar duas as mesas. Não tem que fazer o nosso paladinho. E o que eu faço? O que eu faço? E o que eu faço? Vamos lá. E o que eu faço? E o que eu faço? E o que eu faço? Tá vendo? Aqui nessa carreirinha a gente ficou com... Deixa eu contar aqui, eu já volto. A gente ficou com 18 pontos altos na carreirinha de baixo. Então, a gente vai fazer 8 pontinhos altos, 1 pontinho e eu já volto. Aí aqui eu já fiz os meus 8 pontinhos altos, agora vem aqui, ó, o 9 e vou fazer 1 mesmo. Vou fazer 2 pontinhos altos juntos no mesmo lugar, tá bom? Aí eu vou prosseguir aqui fazendo ponto alto aqui, isso é um ponto alto, carreirinha de baixo, tá? Lá no final, tá? No fio, tem mais e eu já volto com o fio azul. Então, o meu trabalho ficou assim. Mesmo jeito que a gente fez essa, a gente vai tá fazendo mais uma, tá? A gente fez um ponto com o desenho, deixa eu trocar. Eu tenho que ter 2 dedos, tá bom? Agora, a gente vai vir aqui, pegar o fio azul. E vir aqui. Vai tá prendendo aqui com o bolo aqui. Vai e x, tá bom? E a gente vai levantar. 1, 2, 3, 4, e a gente vai tá fazendo um picocinho aqui, tá? 1, 2, 3, 4, e a gente vai fazer até lá no final, nas duas partes, tá bom? O nosso trabalhinho ficou assim, tá bom? Agora, a gente vai pegar o fio azul de novo. Vai tá fazendo aqui, 6 correntinhas, tá? Vou fazer as mãos e já volto. E as minhas 6 correntinhas, eu vim aqui na primeira, ó. A primeira foi um ponto, ó, 2, 3. Aqui eu vou levantar, 1, 2, 3. E aqui dentro eu vou fazer mais 10 pontinhos altos. Se cabem 14, vamos ver se cabem 14, tá? Aí a gente faz 14. Aqui dentro, gente, eu fiz mais 14. Eu tô dizendo que eu vou enfiar 15 pontinhos altos. Tá vendo aqui? Eu vou fazer 15 pontinhos altos. Agora, eu vou levantar 1, 2, 3 correntinhas, eu vou fazer ponto alto, só ponto alto, tá? Vou fazer essa carreirinha vai ser de repetição, tá? Eu vou fazer S mais 1, aqui de P3, tá bom? Vou fazer... Já fiz a primeira, vou fazer a segunda, a terceira e já volto. Assim, com isso aqui, ó. O vídeo é só um jeito de fazer, né? Agora eu tô criando 500 pontinhos de costura. Já tá. E, gente, eu tenho 500 pontinhos de costura. Cortei isso aqui, ó. Um pedaço assim, ó. Aí eu vou pegar o primeiro de correntinha aqui, vou passar um finalzinho, volta aqui em todo o primeiro de correntinha e cortou aqui, tá bom? E o pessoal, fica com o valor em mim, tudo. Tá? E o tinto aqui, o final, um pouquinho de correntinha. Eu vou tirar o ponto de correntinha. A cola quente, ela segura a linha. Tá bom? Agora eu vou cortar esse fiozinho meu aqui. Tá vendo? Ela segura a linha. A gente vê que tem. Aqui eu arredondo, viu? Eu fiz um pouquinho de correntinha que colei e puxei pra cá. Tá bom? Agora eu vou pegar a minha cabecinha, vou colocar aqui dentro. Vou puxar com o fio que a gente deixou reserva. Vou puxar aqui. Vou cortar e vou queimar. Vou pegar o meu gorrinho, vou pôr o póla quente aqui dentro dele. Vou pegar o meu gorrinho. Vou fixar na cabecinha da minha boneca e já vou. Puxa, tá vendo? Agora eu vou pegar aqui, eu vou virar assim, ó. Vou pegar minha garrafinha, vou passar cola quente aqui em volta dela, tudo aqui dentro, tá? Vou pressionar a cabecinha da minha boneca. Meu boneca não, mas a gente vai ser cola aqui, ó. Tá vendo? Meu boneca não, é o meu... ...gí. Puxa aqui. 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 E vou prender aqui com dois pontos baixos, tá? Igual eu prendo nos outros trabalhinhos. Pra cada buraquinho, a gente faz dois pontinhos baixos. Tá vendo? Aí eu passo pro outro buraquinho aqui, ó. Passo dois pontinhos baixos sobre ele. Tá bom? Assim a gente vai fazer até lá no final. Lá no final a gente corta o fio, queima e eu já volto. Aí o nosso trabalhinho ficou assim, tá vendo? Prendi ele todo aqui. Agora eu vou colar cola quente aqui. Vou colar o lacinho aqui. Aí aqui, ó. Já coloquei aqui também. Passei cola quente aqui. Um pouquinho aqui. Já coloquei aqui, tá? Agora eu vou passar cola quente aqui no meio, ó. Vou botar unindo as duas aqui. Porque a gente tá fixando lá no nosso anjinho. Aqui eu passei cola quente aqui no meio. E agora eu vou tá fixando aqui atrás, ó. Tá? Eu vou ajeitar a câmera e já volto pra tá mostrando pra vocês. Aí, pessoal. Olha que gracinha que ficou o nosso anjinho. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Aproveita e se inscreva no meu canal. Deixe o seu joinha. Deixe o comentário aí pra mim também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com menos. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!